Música Bem vindos a mais um Prato Legal. No programa de hoje a gente vai receber uma pessoa que tem uma forma de vida bastante diferente e também tem uma maneira de alimentação muito, muito diferente que é a Luísa Mel. Querida, obrigado. Que o mundo tenha N pessoas como você a mais para que a gente possa realmente ter certeza de que as crueldades que acontecem no mundo não aconteçam. O ser humano infelizmente é um bicho cruel. Mas acho que o dia que o... tem frases de pensadores famosos que falam isso. O dia que o homem aprender a respeitar o menor ser da criação, ninguém vai precisar ensiná-lo a amar a ser semelhante. Eu concordo com você. Eu acho que quem gosta de animal, quem tem toda essa dedicação, eu não tenho a dedicação que você tem, mas eu sou apaixonado por animal. Eu tenho um respeito pelo ser humano que é, que assim, que tenha... Eu acho difícil... Bom, Nédio também. Porque tem um monte de histórias de gangsters que tinham cachorros que eles amavam, não sei o que, que matavam os cilindros como se fossem... Não, ter um cachorro é uma coisa, até porque às vezes o cachorro, você usa ele para te defender, ainda mais antigamente. Eu estou falando essa coisa de você abrir mão de certos prazeres da gula, por exemplo, porque você é contra um tipo de crueldade, entendeu? Quando você começa... Eu sempre digo, os animais despertaram melhor em mim. Eu sou uma pessoa muito melhor hoje por causa dos animais. Eu respeito, te respeito tanto, que eu pedi ajuda para a Lilian do Sabor Perfeito, que é uma blogueira super bacana, que faz receitas bárbaras, que mandou para a gente, que depois vai vir aqui para experimentar, para saber se eu fiz bem feito. Uma receita de uma salada de soja, que na realidade, a única coisa que não dá para pôr na receita dela é um pouquinho de mel, que você também não come. Fora isso, isso aqui não tem absolutamente nada de crueldade. Maravilha! E é a sua primeira vez, né? É, a gente vai começar mostrando para as pessoas como é que a gente cozinha a soja. Porque nem todo mundo sabe, feijão é uma coisa, a soja é outra. A gente abre aqui para mostrar. Você está vendo, Nel? Ó, essas casquinhas aqui, agora a gente tem que coar essa soja, dar um choque térmico nelas com uma água gelada ou fria. E aí elas param o cozimento, para de soltar essa casquinha e não tem outro jeito a não ser tirar essa casquinha uma a uma na mão. Mas, depois, você tem isso aqui, que é uma delícia. E aí depende, você gosta um pouquinho mais dura, menos dura, é o tempo que você deixa na panela de pressão. Essa panela, então, a gente já vai eliminá-la daqui. E agora a gente vai começar a fazer a nossa saladinha. Você não gosta de cozinhar? Na verdade, vou ser sincera com você. Eu tinha horror de cozinhar antigamente. E só depois que eu virei vegana, eu descobri por quê. Porque eu sempre tive horror a sangue, a pecarna, nananã. Agora que eu sou totalmente vegana, eu ando me interessando mais pelo assunto, entendeu? A cozinha vegana, claro. Ó, balte com azeite bárbaro da Broto Legal. A gente vai refogar um alinho aqui. Jogamos a nossa soja aqui, vamos dar uma refogadinha nela. Primeiro, eu quero saber do teu livro. Tua livro, aconteceu alguma coisa específica na tua vida que fez você mudar radicalmente assim? Tipo, algum momento ou a coisa foi acontecendo gradativamente? Pra virar vegana, você disse? Assim, foi uma sequência, né? Não, não sou vegana. Você sempre foi ativista? Não, não, não. Então, ó. Eu, tudo começou quando eu adotei meu primeiro cachorro, né? Já veio super doente e aí já foi aquele momento de eu ficar lutando pela vida dela. Já me transformei naquele momento, assim. Mas a primeira grande mudança foi quando eu fui... Uma ingeriçãozinha. Hum, a ingerição é bom. Ali, ó. Ah, isso é melhor ainda, né? É. Em casa é melhor ainda. Você acha que o quê também aqui? Salsinha. Jogamos a nossa cebolinha roxa. Só pra ela dar uma murchadinha. A gente não vai deixar ela perder a crocância. Jogamos nozes. Nozes é ótimo pra vegano. É, eu sei. Ótimo, ótimo. Ótimo alimento, gente. Melzinha, isso aqui tá pronto. A gente vai desligar o fogo agora. A gente tem que esperar isso esfriar. Enquanto isso, a gente vai fazer a outra parte da salada. Me diz uma coisa. Você tava falando, você adotou um cachorrinho que veio totalmente estrupiado. É. Logo em seguida ele sobreviveu. Ela sobreviveu. Logo em seguida minha avó, que é a Luísa, que eu nem chamo Luísa, morreu atropelada. Como você não chama Luísa? Você vai ter que ler o meu livro. Como você não chama Luísa? É, muitas histórias. Então eu te chamo de Mel e tá certo? Não, nem Mel. Eu chamo também. Ah, é? Tudo nome artístico. Tudo nome artístico. Meu nome é Marina. Marina? Marina. E aí a minha avó morreu atropelada, que foi uma tragédia. Perder alguém, é sempre ruim, mas perder alguém de repente abala muito uma família. E aí a gente, meu pai entrou em depressão profunda e só conseguiu superar a depressão por causa do cachorro que a gente tinha adotado. Há 20 anos o cachorro começou a mudar de status, né? Antigamente era até meio vergonhoso chamar cachorro de filho. Hoje em dia todo mundo, o cachorro ele saiu do quintal e entrou pra dentro de casa e isso foi mudando totalmente a relação. Na época, depois de três dias que os animais eram capturados pela carrocinha, eles eram sacrificados. Agora que eu entrei naquele corredor da morte mesmo, centenas de cachorros chorando, me olhando assim, sabe? Me implorando. Nossa, deve ser horroroso. E aí ali eu jurei que eu ia dedicar minha vida pra mudar aquela situação. Em 2008 eu consegui, desde 2008 no estado de São Paulo os animais não são mais sacrificados, os animais sadios. Mas ali em 2008 minha missão já era bem maior e eu tive momentos muito difíceis assim. Até perceber que tô aqui pra tentar mudar o mundo, pra tentar transmitir essa mensagem pras pessoas. Eu, através da internet, atinjo muita gente. O livro, assim, a internet são posts, é uma coisa mais rápida. No livro eu consegui aprofundar, explicar e também falar, ah, não sou melhor do que ninguém, porque eu também até outro dia não era, né? A gente vai aprendendo, vai olhando o mundo de uma nova maneira. É muito bacana a história, parabéns, bem legal mesmo. Isso aqui tá esfriando, tá? Então a gente vai jogar aqui o nosso pipiano. Nosso tomatinho cereja. Bom, essa parte você sabe fazer. Ah, essa eu acho que eu sei. Eu já tenho um gelado desse, porque não dá pra ficar aqui uma hora esperando ele, né? Que é esse aqui, ó. Tá? Então isso aqui já tá geladinho, bonitinho. A gente joga aqui. Mistura isso aqui. Olha que bonito. Bem colorido. Sabe que a comida saudável, quanto mais colorido o prato, melhor. Nossa salada tá pronta, vamos fazer o molhinho. Que na realidade, o molho o que que é? É um pouquinho de limão. Que eu vou jogar aqui, porque eu acho que tem muito limão aqui. E azeite à vontade. É uma ótima dica, né? Porque muita gente fala que nem gosta de soja, nunca nem experimentou. Também você comer uma coisa sem um temperinho, né? Aí come uma carne sem temperar, duvido que alguém come. Luísa, dá teu livro. Aqui. Como é que você chama? Marina. Temos aqui o livro da Marina. Ó, Luísa Mel. Que deve estar escrito aqui o porquê que chama Luísa Mel. Tem tudo aí. É bem simples de ler e vale muito a pena. Recomendo super e vou ler. Tá bom. A mídia social para uma ativista é importante? Fundamental. Foi a... Ela tem essa força toda? Ah, foi a mídia social que me tirou da depressão. Foi a mídia social que me deu um voz de novo, né? Quando me tiraram o microfone eu tinha um teclado e hoje em dia eu consigo falar muito mais. Eu tenho uma ONG grande, eu consigo resgatar milhares de animais todos os anos. Eu tenho um hospital veterinário próprio só para esses animais. Eu tenho cerca de 400 animais entre cães e gatos e 10 cavalos. E os patrocinadores, pode falar. Não, não tenho patrocinadores não. Quem me ajuda? O público, os meus seguidores que vêm ao nosso trabalho e adotam. Também a gente faz muitos eventos de adoção. E assim a gente continua resgatando quem está com dor, quem precisa. Quem quiser te achar? Nas redes sociais, arroba Luísa Mel, Luísa com S, Mel com dois L's. E arroba Instituto Luísa Mel, que é o Instagram da ONG. Muito legal, parabéns pelo teu trabalho. Nós vamos experimentar, mas antes eu vou chamar a Lília. Do, como chama teu blog? Sabor Perfeito. Sabor Perfeito. A Lília inventou esta receita. E a gente veganizou, né? Mas ela falou o seguinte, eu só passo para você a receita se eu for experimentar e saber se ficou boa. Exatamente. Não é? Eu quero saber na real. E a resposta agora? É para falar a verdade, né? Isso mesmo. Ela não usa mel. O que a gente poderia usar para dar aquele saborzinho agridoce? Pode optar pelo melaço ou também pelo agave, que veganos normalmente utilizam esses dois. Lília, como você começou o blog? Bom, faz quatro anos já que eu tenho o blog. Eu comecei justamente por uma paixão por cozinhar mesmo. Todo mundo gostava quando eu cozinhava, fazia reunião com as amigas e todo mundo gostava. E eu comecei a fazer o blog e passar para frente. Eu falo, você não cozinha, né? Mas eu falo que cozinhar é uma das coisas mais, primeiro, sedutoras, porque seduz mesmo. Não só seduz no sentido homem e mulher, mas assim, você põe aqui um monte de amigos, você faz um prato super gostoso para eles e as pessoas te olham meio, nossa, sabe? É louco isso. É gostoso a sensação. Não é gostoso? É uma sensação muito legal. Se errar, também sai correndo e pede uma pizza. É, eu vou perguntar isso. Vocês duas vão receber um kit da Broto Legal com todos os produtos deles, que é muito, muito gostoso. Nada melhor que feijão. Feijão é o melhor substituto da carne, para quem não sabe. Essa soja Broto Legal, você vai ver que gostosa. Calma, não experimenta ainda. Pode comer, já. Quem quiser te achar, como é que faz? Eu tenho o site, é consaborperfeito.com, e no Facebook, consaborperfeito, e no Instagram, saborperfeito. Então, assim, saborperfeito é com ela mesmo. É, comigo mesmo. Só procurar que acha. Isso mesmo. Saúde, obrigado. Muito obrigado pela presença. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Ó, vamos lá. Não gostei. Aqui está uma delícia. Você acha no Broto Legal, no site do Broto Legal, essa receita e todas aquelas que a gente faz. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado para todos vocês. A semana que vem tem outros convidados e tem outra receita. Um beijo grande. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado pela audiência. Obrigado pela audiência.